Eu estou mostrando esse investimento que chama-se The Grove, que é um dos melhores investimentos aqui para as pessoas que querem investir em apartamentos de temporada. Aqui você tem um parque aquático, um hotel estilo quatro, cinco estrelas, que você pode ter o retorno de quase dez por cento. Estou aqui com o Wilson Lima, um amigo meu de mais de 20 anos, um dos melhores corretores aqui de Orlando. Vai estar mostrando esse empreendimento aí pra você. Wilson. Tudo bom? Aqui é o nosso The Grove Resort Water Park, que é o nosso empreendimento. Nós temos apartamentos de dois e três dormitórios. Nós temos cinco plantas diferentes e, logicamente, depende da vista, dependendo da organização, dependendo dos nossos compradores e dos investidores. É um projeto que as pessoas podem morar, mas a maioria das vezes nós temos feito são para investidores. Nós temos toda essa infraestrutura hoteleira aqui, com recepção, balcão também de consciência. Nós temos toda essa região aqui de espera, esse lounge maravilhoso, uma área de eventos aqui fora, todo esse conforto. Então, logo aqui no lobby, você vê se tem essa atmosfera. Mesmo você como proprietário, você pode fazer um shake-in, você pode realmente desfrutar, vir aqui no mercadinho, comprar uma cozinha pra comer, ou desfrutar dos nossos outros dois restaurantes que nós temos aqui da propriedade. Então, vamos realmente mostrar pra você aqui, com o Dr. Márcio. Vamos dar uma olhadinha aqui do nosso business center. Ali tem um business center. Aqui é o preço do nosso mercado aqui. Você pode comprar desde o maravilhoso café italiano isso aqui eu só tô mostrando a parte inicial, vejo outro vídeo pra ver os apartamentos e waterpark. aqui.